O Shinoko destrona Full Metal Alchemist como anime mais popular, cortes do Flow Games, bora ver David Jones opinando sobre O Shinoko, um vídeo patrocitado por Otávio Gouveia, tô aqui com o meu querido amigo Liema Torrinco. Eu que de todas as palavras no título, sou mais fã da palavra popular. Fato. O O Shinoko se tornou um dos animes mais populares aí de todos os tempos, né? Verdade, é um anime list, ele de fato... Pô, não, mas vamos começar, vamos começar aqui. Tá errado já no ponto que ele fala que se tornou um dos animes mais populares. Não tem nada a ver com popularidade o fato da nota do anime estar alta. Mas ele não sabe, apareceu pra ele. Aí você quer que o nosso querido mago David Jones entenda uma notícia de internet. É muito difícil entender uma anime list, né? É, se eu não sou um otaku, né? Eu sou o David Jones, por exemplo. Eu tô lá, trilionário. E aí eu tô no Twitter, tá, 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 aparece, sei lá. O Shinoko fica em primeiro no My Name List, destruindo o Full Metal. Eu vou achar que é um dos animes mais populares de todos os tempos. Só pra efeito da informação correta, no ranking de popularidade do My Name List, o Shinoko está em 524, tá? Só pra deixar a informação. Ah, então ele continua sendo um dos animes mais populares de todos os tempos. É, um dos 524 animes mais populares de todos os tempos. Existe muito anime, Lima, no mundo. Sim, existe, existe. Esse negócio de tirar o Full Metal do Top 1 acontece 5 vezes por ano? Fato. E eu vou, eu vou só, porque eu preciso fazer xixi, eu vou só falar assim, o Shinoko... Cagou, Tali, cagou, pessoal. Não, não, não dá spoiler. Não, a gente viu a primeira parte ali do Shinoko. É, a gente tem que comentar algo sobre a gente, como é que a gente vai falar. Qual a tradução de o Shinoko? É, a criança da favorita. É. É, a criança favorita? O Shinoko? Caramba, que tradução bosta, né? Eu prefiro o Shinoko. Não, eu tenho que falar o... Não, poxa. Não, é logo no início, amor, tem que falar, senão a gente não... Não, é logo no início, não é logo no início, o episódio tem mais de um... Não, Flow, Taco, agora tem um podcast de Otaku no Flow? Pô. A gente precisa deixar claro que o primeiro episódio tá todo na sinopse, né? Então ela não quer dar spoiler, mas não pode ler a sinopse do anime, então. A gente tem que deixar claro que no Putz, Putz, David Jones, eu estive do lado do mago, hein? Eu estive do lado do mago, hein? Alô, Flow, chama o Mitch. Tudo bem, o episódio tem mais de uma hora. O John, o David, assiste o summertime rendering, já vimos, bom demais. Bom demais. O Kojima, né, que hoje lançou uma review no Twitter sobre o Summertime Render, e pra mim agora é um anime automaticamente bom, sem nem eu ter assistido. Summertime Render. É, o Shinoko é... Vai lá no banheiro. Não, como é que a gente vai... Destacando que o Flow Taco tá dentro do Flow Games, eles não tiveram coragem de criar a parte, né? Ah, tão vendo se funciona por enquanto, né? Quando eles criarem o Flow Taco... Pô, não, Mitch, imagine as possibilidades, Mitch, imagine David Jones e Igoi frente-a-frente, Mitch. Isso é pra deixar empolgado? Não, apenas imagine esta possibilidade. Caramba. Ia realmente ser um evento, né? Algo... Meio assustador. Vamos falar sobre o Shinoko sem dizer... Imagine David Jones e Marcoi abriu frente-a-frente. Vamos parar por aqui. É... Vai lá no banheiro. Não, como é que a gente vai falar sobre o Shinoko sem dizer... Do que se trata? A gente já fez um programa inteiro falando de The Promised Neverland, sem falar... Vamos falar da polêmica enquanto você tá no banheiro. Tá bom, boa. Obrigado. Que a polêmica que o David tinha comentado é que o anime gerou briga na internet. Sim. Eita. Simplesmente o Animalist, né? Isso. Sim, o MyAnimalist. MyAnimalist é... Você tem um ranking lá onde o... Um ranking muito relevante, inclusive. Quem frequenta o site elege o anime mais favorito do coletivo. É tipo... É uma lista de um a infinito. É tipo Rotten Tomatoes, mas tá aqui, mas só de anime. E por... Desde que nasceu, desde que foi exibido, lá no passado, Fullmetal, Walkmist, Brotherhood tava em primeiro lugar. Provavelmente desde que Fullmetal lançou ou acabou, deve ter ficado em primeiro mesmo, assim, consistente. 13. Ah, deve. É passado por animes que tão em lançamento, durante o lançamento, mas a máfia não deixa manter. É o Shinoko. Então. E tirou o lugar. Aí, só pra vocês saberem, o Shinoko, ele é do Aka-Aka-Saka, que é o mesmo de Kaguya-sama. E traz a informação, tá? É a mesma pessoa por trás de Kaguya-sama. Ah, então tem um ponto aí, que o cara também é um... é um deus ali no Kaguya-sama. Então. Fato. É do mesmo autor. Mas o que que é o Shinoko? Eu vou falar... Fala pra mim. Tá sem spoilers pra você. Eu quero o David Jones comentando o Shinoko. Isso é propaganda enganosa. Você percebe que eles, inclusive, colocaram o David Jones na thumb, né? Pra quê? Fato. Isso aí é clickbait. É um Insekai? É um Insekai. É um Insekai? Deve ter visto o vídeo do Piscine, né? Vi o vídeo do Piscine. É, vi o vídeo do Piscine, certeza, cara. Porra, o Piscine tá foda, mano. Esse não é o spoiler. É, mas é um Insekai Tensei. Ah, caralho, ele sabe o termo, tá? Fala deles, tá? É Tensei. Não é Insekai, é Tensei só. Tem diferença. Insekai, tu muda de mundo. O Tensei, você só reencarna. Então, não é um Insekai. É um Tensei. É tipo tesão. Não é tensão. Mas pode ser também. Tensão e tesão podem acontecer ao mesmo tempo? Pode, tem gente que tem esse tipo de fetiche. Mas me surpreende em saber os termos. É, o Insekai de ressuscitar. É, o Tensei. De renascer. A gente ainda vai ter aqui. Se bem que ele, de fato, tá indo do mundo da medicina pro mundo da atuação. Então, de fato, é um Insekai. Mudou de mundo. É, nessa daí a gente pode entrar no ponto de que ele é um Insekai, né? E uma discussão. A gente tem que programar isso daí. E vocês têm que se preparar pra essa conversa. Que a gente vai falar dos tipos de Insekai. Porque Insekai não é só o cara que é atropelado pelo ônibus e vai pro mundo medieval. Opa, matando o Porin. Mas vamos lá. O caminhão com... Denchachan. Então. Por pouco, o Street Fighter não era o Insekai também. Porque o Bizon vem atropelar o Ryu com o caminhão. Mas tem Insekai. Só que o Ryu dá uma voadora no caminhão. É, o caminhão que vai. Ô, Mithi. Trazer uma informação aleatória aqui falando sobre Insekai Tensei. Você viu que a Panini vai lançar o Insekai do Yantia no Brasil? Eu vi e achei muito interessante a ideia. Eu vou comprar, tá? O Insekai do Yantia. Eu preciso ter o Insekai do Yantia pra mim. E não tem adaptação em anime, né? Não, não tem, não tem. Se a Panini vai lançar, pode ter certeza que vem coisa aí. Pô, ia ser muito foda um Insekai do Yantia em anime, tá? Eu tô cravando. Geralmente, quando a Panini anuncia um mangá que não tem anime ainda, vai vir algo. Pode ser anime, filme, alguma coisa. Mas vai vir algo. Tô cravando. E caminhão roda. É. Opa. Mas vamos lá, então. O Shinoko, gente. É sobre um médico. O protagonista é um médico. É um médico. O protagonista é um médico. E ele recebe ali na sala dele. Ele é um ginecologista. Ele recebe... De uma cena de interior. Não é, né? Não é. É comum confundir. Porque a gente só vê ele cuidando de mulher, né? Mas ele é um médico de interior. Ele precisa fazer tudo, senão alguém morre. É. Além de ter visto o vídeo do Piscine, também viu o recorte do Rexada aqui. É isso. Falando que ele é ginecologista. Talvez no fim ela não veja esses vídeos. Talvez ela estivesse vendo a sua live. Fato. Será? Ela só viu os reacts. É isso. Verdade. Verdade. É do interior? É do interior. Ele recebe uma idol. As idols são muito populares no Japão, né? São. Enfim, desde sempre. Ó, uma outra coisa importante dizer. As idols no Japão, gente. Quando a menina decide ser idol, assim, com os 16 anos. Ela abre mão de muita coisa da vida dela. Inclusive, ela não pode ter namorado. Não pode deixar isso público. Por quê? Ela tem que... Não só no Japão, né? Isso é algo mais do meio asiático ali. E se a gente forçar um pouco, no Brasil teve muito disso também. Pô, a Xuxa foi uma idol. É, mas não só em questão de mulher também. Mas é de boy band. Ah, claro. O KLB. O KLB são idols, pô. Dominó, né? O Dominó. O Rodrigo Faro, que foi um idol, né? Fato. O Rodrigo Faro foi um baita de um idol, pô. Pois é. E passaram aquela imagem de uma menina que todos os caras... Corpo da Guiar. Podem ter. Ela é de todo mundo. Tem os fã-clubs, a galera que fica, né? Com aqueles bastõezinhos luminosos. Um batãozinho luminoso. Sempre nos shows, assim. Tem a questão de... Depois você compra o CD, você ganha aí um ticket pra você poder cumprimentar as idols. Então, assim, tem toda uma coisa em volta das idols. É, tipo, ela fala... Eu te amo, a Estheru. É pra todos os fãs. Isso. Eu amo todos os fãs. É pra você. Então, assim, ela não tem o namorado. Ela tem os fãs. Ela ama os fãs. É. Então, muito bem. Esse médico recebe uma idol. E ela está grávida. Fato. E aí vem o produtor junto e fala... Isso aqui não pode... Me surpreende que em três minutos de vídeo eu só estou vendo informações coerentes. E isso me espanta um pouco. Sabe? Me espanta um pouco porque eu fico feliz. Sair dessa sala. Assim, as informações que eles deram que não são coerentes são informações de dentro da cultura otaku que é melhor que eles não tenham. Então, tá tudo bem. As coisas sobre o Mining List, a coisa sobre se é ICK ou não sei. Não, assim... Isso aí é tanto faz. Sobre o Mining List, o rapaz ali que falou, que acho que é amigo do Lode, explicou certo. É tipo um Rotten Tomatoes. Os caras vão lá e botam a nota. Isso ele explicou certo. E o que ela falou sobre o ICK também tem lógica. Porque tem que ser querendo não estar dentro do ICK e tal. É só generalizou. Então, assim, é mais fácil. Então, é muita coerência. Isso tá me deixando um pouco acomodado porque eu quero ver o mago, né? O mago entrando em ação. Fala, ninguém pode saber que ela tá grávida. Então, tem toda aquela coisa, né? De não mostrar. Inclusive, ela vai pro hospital do interior exatamente por causa disso. Pra ela não ser reconhecida, né? Fácil. Tá vendo? Até o cara pegou a nuance do bagulho e vocês não, velho, do chat. É foda, é foda. Ele fala, ah, eu só... Eu só... É... Porque tu acredita, Liano? Teve gente que não entendeu porque a Aya foi pra um hospital do interior ter um filho. Teve gente que não entendeu, Liano. Teve gente reclamando disso também. Calma, calma. Essa parte não é possível que alguém não tenha entendido. Pô, tá na cara. Porque ela literalmente fala, eu acho. Mas teve gente reclamando disso? Como se fosse errado ela ter ido pro interior? Foi logo o hospital do médico que era fã dela. Sim, amigo, não é que foi logo o hospital do médico. O médico estava ali porque ela iria para o hospital do médico. Narrativa. Conhece? Narrativando. Conhece? Parece que não sabe como o roteiro funciona, né, mano? O cara não conhece que em show tem sexo. É, mano? De sexo aí, entende, né? Ah, 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 uh, opa. Vamos com calma que a gente não sabe como que foi, né? Então... Fato. É perigoso afirmar isso aí. Mas ela não reclama de nada até então. Então a gente pode... Né? Não muda as ideias. E tá morta, né? Morto não reclama. Fato, fato, fato. Geralmente ele atende idoso, umas coisas assim, né? Ele, nossa, uma menininha nova aqui no meu consultório. Ele fica até meio surpreso, né? É, então. E assim, eu não sei como não reconhecer aquela idol porque ela tem cabelo roxo e o olho de Cosmos, né? É, o Cosmos. É, o Cosmos. É, o Cosmos no olho dela. É, a Cosmo Energia no... E tá lá o meu, bicho. É, a Saori. É, e tem uma conta logada ali, hein? Calma aí. É, o Cosmos no olho dela. É, a Cosmo Energia no... Assim, é a Saori. É. Mondone. Mondone. Mondone, deixa eu procurar aqui. Ou é Mondone ou Mandone. Mondone. Mas como escreve, você sabe? Puta que eu pariu. M-O-N... Caralho. É, o Cosmos no olho dela. É, a Cosmo Energia. M-O-N-D-O-N-I. Mondone. Deixa eu procurar aqui. Vou achar, vou achar. Mondone. Mondone é o cara que pega as informações pra eles? Ah, então pode ser também. A gente quer ver o... Como é que é o... Não, eu quero ver. Quero ver a lista deles. Quero ver a lista deles, pô. O diretor do programa. O Mondone, se for essa conta Mondone mesmo, M-O-N-D-O-N-I... Tem foto, eu acho. Tem foto. Ele não tem foto. Ele tem três amigos numa anime list, que são... Maquinar e Foda-se, o Aizen e o Leonardo O.L. É, Leonardo O.L. Tá. E ele tem doze animes completos. Quais são? Balana Fish, Dragon Ball Super Broly, Jújo, Jújo Part 3, Jújo Part 3 Part 2, Jújo Part 4, Jújo Part 5, Kotaru Wahitogurashi, Kotonoha no Niwa, Mob, Mob 2 e Totoro. Ah, parece gente boa. Parece, parece gente boa. Eu teria uma conversa com ele. E, Anu, assim... É a Saori. É a Saori. Mas, ó, tá até ali na tela, acho que... Tá um botãozinho de play ali, né? É. Mas... Nesse momento, o link que eu... Em break na anime list, o Full Metal passou. Ah, é, né? Claro. Então conseguiram. É, é verdade. O Full Metal tá... É, tá em primeiro aí. Tá em primeiro. Um pouquinho acima, né? Mas, então, a gente... As pessoas, os canais de opinião demoraram tanto pra falar sobre o fato de o Shinoko ter passado o Full Metal, que deu tempo da... Da máfia de Full Metal trabalhar, né? Full Metal já tá de volta. Na verdade, o que aconteceu foi que o vídeo do Linkezin, né? No dia que saiu o vídeo, o Full Metal passou. Então, o vídeo do Linkezin realmente moveu ali o sistema. Fez, né? O Shinoko decair. Porque o Linkezin criticou de maneira coerente. Mas, assim, esse 9.08 que o Shinoko tinha lá já lá no vídeo do Linkezin ainda se mantém, tá? Não caiu mais que aquilo lá, não. É, Mica. Deixa eu só concluir aqui pra vocês entenderem. Então, pelo fato dela ser uma idol e tem que amar os fãs, ninguém pode saber que ela tá grávida. E aí, esse médico, ele resolve fazer o acompanhamento da gestação dela e depois o parto. Acontece que um dia antes dela dar à luz, tem um fã louco que descobre ela, né? Um stalker, né? Um stalker dela, que ele fica indignado. Como assim? Você disse que amava a gente? Como é que você tá grávida? Fato, né? Isso é importante. E ele... Quem ama não vai transar, né, Leandro? Se a pessoa fala que te ama, ela não vai transar com outro cara. Né? Então, o stalker ali tem a lógica dele. E é por isso que eu digo que te amo. É por isso que o stalker deveria ter apanhado até ele chorar muito, né? Pô, assim, esse anime barra mangá, que o mangá ainda não acabou, né? Pra mim, ele vai ter uma grande justiça kármica se no fim a gente ver o stalker sofrendo muito. Mas o stalker morreu. Então, mas e aí? A gente não viu ele sofrendo muito. Eu quero que ele veja ele sofrendo muito. É, dito no primeiro episódio que ele... Então. Tirou a própria vida. Ficou tão desesperado que tirou a própria vida. Mas a gente deve saber mais sobre o stalker, talvez, porque o pai deles meio que tinha contato com esse stalker, né? Então, talvez a gente saiba de algo. Ou ele só, sei lá, tacou num fórum aleatório e esse cara encontrou. Espero que você seja fiel a nós, Smith, e não transe. Bom. Mas não tem fomo aí, ó. Ele falou... Você precisa contar isso pra rodar o Isakai. Bom, o médico morre. O médico morre e ele reencarna no momento em que as crianças estão nascendo. Então, ele reencarna como um dos filhos dessa idol. Pô, peraí, eu fui criticado aqui porque eu queria falar isso aí. Coitado do... Ah, não, não, não. O que eu não quero que você fale é o fim. Não, não, não. Não, fim não. Eu ia falar isso aí, pô. Ah, então tá bom. Eu achei que ele fosse falar isso também. É. Ah, não. Eu achei que... Coitado do mago. Sempre injustiçado. Se ele fosse falar o fim do episódio. Não. Que é o grande porquê todo mundo tá uau. Não, o final é... Não, então, quando esse anime começou, eu tava achando que ia ser uma comédia. Aham. O cara morre e ressuscita no filho da... De fato, cara. Uma grande comédia, né? Uma garota, adolescente, engravidando e sendo perseguida por um instaul. Muito comédia. E aí o instaul que mata o médico. Aí, tipo... Eu vou falar pra vocês que é assim... Cara, isso aqui é muito foda. A Tava falou pra assistir. No primeiro capítulo tem, acho que eu moro em 23. É, o mais longo. É engraçado esse formato diferente. É, eu também não entendi porquê. Os outros capítulos têm uma duração normal. 22, 23 minutos. É, primeiro. Colocaram o primeiro e o segundo juntos. E aí, até uns 40 minutos, parece uma historinha ok. Assim, tirando a morte do médico ali, que é meio brutal. E aí, pra ter o ICK, e geralmente sempre no ICK tem isso daí. Aí tem a vidinha das crianças lá, e ela tentando esconder esse negócio. Hum, detalhe. Calma aí, calma aí, calma aí. O John falou, então ainda deixa eu ser filho do Neymar. Pode ser filho do Neymar. É, porque a namorada do Neymar está grátis nesse momento, entendeu? É só planejar. Não, não pode, não pode. O que é isso, David? O que é isso? Não. É, perdi até o que eu ia falar. Então, não, mas aí... Ah, tá, eu lembrei. Detalhe importante é que tanto o médico, quanto uma outra menina lá, que ele conhece no hospital, que infelizmente a menina morre, eles são muito fãs da Idol. São muito fãs, exatamente. Muito, muito, muito fãs da Idol. E aí até uns 40 minutos, eu... Ah, ok. Tá baixando meio ok, assim, sabe? Aí tem um plot twist, que a gente não vai falar qual, e eu falei, ué, o que que tá acontecendo aqui? E aí muda total o anime, cara. Vai pra muita direção, vira uma outra coisa o negócio. É, a... Não, desculpa, vou continuar. E aí eu acho que aí começa realmente a ficar muito interessante, né? Quer dizer, era bonitinho, assim, tava assim... Até então era um anime secar e bonitinho, assim, mas aí rola isso aí, fica meio creepy a parada, e aí você, caramba, tipo, eu não achava que ia ser desse jeito, né? Eu também. Bom, eu falei, bom, agora eu vou assistir. É, e só um detalhe, o Shinoko é do mesmo criador de Kaguya Samar, então assim, quando ela me falou isso, eu falei, bota aí, mané. É agora? Bota aí que eu amo. David Jones, o grande fã de Kaguya Samar, tá? Ele sabe o que é bom de verdade, tá? E vocês criticando o Mago, cara, bizarro. Mas tem um detalhe também, ele não só reencarna como filho, ele reencarna com todas as memórias e a mente dele adulto. Não, mas isso é clichê de ser, cara. Essa afirmação ruim não vai ser um perigo. Mas eu não tô achando coisa. Não é associar o anime ao criador, falar que ruim não vai ser só porque é do mesmo criador de uma obra boa. Não, brincadeira, mas é ruim. Ô, Shinoko? É. Não. Não é ruim. Não, não é ruim, não. Não é ruim, não, não é ruim, não. Porque você sabe que tem muita gente que tá pensando no anime como uma coisa mais ruim do mundo, né? Não, não é, não é. Eu dou esse meu hate bobo brincando, obviamente. Não, sim, brincando, óbvio. Eu não acho ele ruim, não. Mas tem gente que tá, tipo, muito irritada com as pessoas que estão gostando do Shinoko. Não tem, tem gente sim. Não tem lógica, tipo, eu acho muito engraçado. É, mas como beber? Eu acho que o anime tá cozinhando. Eu acho que o anime, talvez, ele consiga, em algum momento, realmente... O meu problema é só que eu não tenho interesse mesmo pelo plot do Aqua. Eu não... Sei lá, não me pegou. Mas fora isso, a produção é legal. O anime tá interessante. Eu gosto mais do anime também, porque tem essas paradas que vai mostrando. Ah, como é que faz um filme? Como é que funciona? Aí tem a Kana. A Kana é legal. Oxe, a Kana. Eu gostei da Kana. Eu gostei. Eu gosto da Kana. Eu gosto da Ruby. E o meu problema é que o anime quer colocar elas girando em torno do Aqua. Eu acho que eu vou tirar uma parada. Esse é o problema pra mim. Eu pensei que poderia ser muito pior a questão do Aqua. Eu acho que o Aqua, ele tá até, tipo, ok. Não, a parte da atuação do Aqua no filme, lá no episódio de hoje, eu achei legal. Foi a primeira cena do Aqua que eu gostei. É que eu achei que o Aqua, fora dessa vida de atuação, ele seria muito, tipo, cringe. Eu quero vingança e tal. Então, então. É exatamente isso. Não é vingança. Mas só que ele tá, tipo, ele mantém a vida dele. Tipo, cara, eu tô fazendo meus corres aqui. Eu vou manter minha vida de escola. Vou cuidar da minha irmã e tal. Eu vou continuar lá atuando e etc. Mas, tipo, não é aquela bagulha, tipo, eu sou investigador cringe. A Sherlock Holmes. Sabe? É só ele sendo ele, saca? Então, eu acho que até certo ponto é ok, assim. Então, sei lá. Vai esperar o cara aparecer? Assim, eu não acho... Não tô achando a pior coisa do mundo. Eu acho ele ok. Eu acho que o Aqua não me pegou como protagonista. Isso vai ser um problema até o final, infelizmente. Porque ele é o protagonista, né? A Ruby é só uma coadjuvante. Ah, vai ver ele te pega em algum momento. Acho que não me pega. É, assim, sinceramente, eu realmente não tô, tipo, no aninho e pelo Aqua, né? É, o Aqua é o menor ponto do anime pra mim, por enquanto. É, tipo, eu vou... Eu quero conhecer mais sobre a indústria. Fato. Tem algum outro? Tem, tem. Como é que é aquele do... Que era o fantasma, caveira... O fantasma, caveira e a múmia que pegam a criança? É o Far Away Paladin. Far Away Paladin. É, ele nasce... Olha. Ele começou, eu sou um bebê, eu tenho um mãozinha. Não, você tá no choco desse jeito. Ah, não é você que tá falando, não, né? Esse cara tem uma voz, tipo, muito grave, igual a sua, cara. Parece que é você, tipo, falando, às vezes. Aí me confunde. É o... É, tipo, é muito parecido. Far Away Paladin. Far Away Paladin. É, ele nasce, ele começou, eu sou um bebê, eu tenho um mãozinha. Ah, o... Pô, pareceu, pareceu você agora, pareceu... Apareceu, pareceu, pareceu. A Tânia, a Tânia é assim também. A Tânia é assim também. Você falou cedo demais que não tinha citado o Mucho Kutensei. Ah, é o Antônio de Ivo. O pai dos ICKs, ele é assim também. O pai dos ICKs. O pai dos ICKs que é zero no Tsukai, mano, tá? Ele tá errado. Não sei. Dizem que a Last Novel de Mucho Kutensei foi muito influente no Japão. Qual é o pai dos ICKs? Falando sério. Talvez o pai dos ICKs, Bedia, vai, seja o Mucho Kutensei. Assim, sentido. Mas eu acho que... Depende, Lema. Depende do que tu tá falando com o ICK. Configurando como ICK. É porque é foda, porque tem tanto ICK, né? É que o processo psicológico da gente encarar o ICK, na minha opinião, começa com o Evangelion. Desenvolva, desenvolva. Eu já falei isso em outras lives. Mas Evangelion é basicamente um dos primeiros animes onde tu vê o protagonista querendo fugir de tudo. Ele foge. Ele foge, foge, foge. E assim, a ideia do ICK, que o povo interpreta... O povo interpreta e a maioria das obras ICK hoje em dia usam isso assim. Mas a ideia de você ir para outro mundo, ela não é necessariamente literal, né? Ela pode começar como uma metáfora. Você querer fugir dos seus problemas. Ir para outro lugar. Por isso que eu falo. O aspecto psicológico do ICK, eu acho que surge com Evangelion. Tem Suzumiya Haruhi, que pincela algumas coisas a partir desse aspecto psicológico. E aí a gente começa a entrar em alguns outros animes, como o Zerutsukaima, Sword Art Online, né? E a gente vai indo. Até Digimon Adventure, né? Antes disso. Digimon Adventure, ele já dá uma... O Digimon, ele já dá uma pegada mais ICK de aventura mesmo, né? Sim, sim. O pessoal está citando Yu Yu Hakusho, também tem Inu Yasha. Mas tem que entender que o Isekai, como a gente vê hoje, apesar de, por exemplo, o Digimon ser um Isekai, Inu Yasha ser um Isekai, ou o Yu Hakusho ser um Isekai, eles não têm o aspecto psicológico do protagonista que quer fugir do mundo, saca? Ele quer fugir de tudo. Ele quer ir para outro mundo porque ele precisa fugir daquele mundo e ele precisa começar uma vida nova, saca? Então, não é tipo o Yu Hakusho que ele acaba indo para outro mundo, ou o Inu Yasha que acaba indo para outro mundo, ou o Digimon que eles acabam indo para outro mundo. Tem uma diferença, né? Assim, o Digimon, ele é mais como o Isekai moderno, que os protagonistas, eles vão para esse outro mundo, eles acabam presos naquela situação e eles são forçados a lutar contra o mal supremo daquele mundo para poder retornar o deles. Sim. Isso é o que o Isekai moderno é, né? O que o Isekai moderno traz. Mas, assim, se você for pegar na base mesmo, o ponto psicológico foi esquecido hoje em dia. Sim. E ele é importante para o Isekai. Não, assim, ainda é pincelado. Tipo, aquele cara é um rico com Mori e tal. Mas é muito pouco pincelado hoje. E a maioria dos Isekais nem faz isso. Tipo, coloca lá no episódio 1 e foda-se. É porque hoje em dia isso não é algo mais comercial, então eles não esperam mais. O que ele citou ali, por exemplo, que nem pincela isso, não faz questão, é o Yojo Senki, o Tanya Day, viu? Você esquece que o Yojo Senki é um Isekai. Exato. Exato. É... Re Zero dá para esquecer, assim, mas é porque o Subaru lembra muito e tal, mas Re Zero dá para esquecer que é um Isekai. Mas o Subaru, ele é um personagem extremamente deslocado daquele mundo. É, então, isso que eu ia falar. Eu ia complementar com isso. Ele é deslocado. Mas se ele, tipo, usasse as roupas daquele mundo e tudo mais, tu não ia esquecer que ela é um Isekai. Com certeza. Porque ele só vai comprar batata e some. Se você for tá ligado, o Inferno de Dante é Isekai? Assim, se a gente for no sentido literal da palavra, até a Bíblia é Isekai, irmão. De fato. Mas eu tô falando já num aspecto psicológico mesmo. Eu não lembro se teve algo antes de Evangelho que trabalhou esse fato do protagonista querer fugir de tudo e tal. É o Ipôter é Isekai? Ou seja, a Piu do Marco Abreu de que a gente ter protagonista ruim hoje em dia é culpa do Shinji. Era verdade. Sim. O Rudeus é culpa do Shinji. Fato. Literalmente. E aí, o Mushoku Tensei tem essa importância no Japão. Não é à toa que o anime dele, basicamente, os caras fundaram um estúdio pra fazer o anime e o pessoal que tava participando do anime era fã da Light Novel, alguns animadores e tal. E por isso que o anime é tão foda e etc. Porque o Mushoku Tensei, ele basicamente, realmente moldou algumas tropes de Isekai lá no Japão que não existiam. Então, muito Isekai hoje medieval e etc. e tal, tal, tal. É por causa de Mushoku Tensei, né? Veio aos moldes de Mushoku Tensei. Então, Mushoku Tensei tem esse título, né? De pai dos Isekai. Qual foi o primeiro Isekai que teve aquela cidade redonda de Isekai que tem em todo Isekai? Aí eu já não... Provavelmente, tipo, de anime, anime sim. Porque em Light Novel, tanto faz. O bagulho da cidade redonda de Isekai, provavelmente, é só, tipo, no anime eles não tiveram criatividade pra poder fazer cenário e meteram lá no meio. Mas acho que tanto faz, assim. Mas acho que as principais tropes de Isekai atuais vieram de Mushoku Tensei. Começou aí. O pai dos Isekai da Caverna do Dragão. Não, não veio o Mushoku Tensei, o original, né? Não, não, não. O Mushoku Tensei, o Light Novel, é ali dos anos 2000 e pouco. Só que ele é considerado esse lance de, ah, morri, reencarnei, não sei o que lá, ele é considerado o pai dos Isekai. Mas o que fez sucesso mesmo ali foi o Sword Art Online depois, né? Ah, sim, muito. Mas a Thaís tá certa porque o Caverna do Dragão é de 80 e pouquinho. Cara, o Sword Art que vai ter uma nova temporada aí, né? É, eu vi anunciando igual coisa do Sword Art. Vai ter um segundo filme. Sempre tem. É, o David Jones que tá imitando o Load, tá? O Load, ele tava imitando mais cedo como produzir conteúdo de maneira fácil. E aí o David Jones tá imitando o Load aí. Viu a live do Load, achou engraçado, achou legal. E tá imitando. Eu tô gostando da imitação, inclusive, mano. Tá bem bacana. Pô, você já pensou que o Planeta Xuxa é um Isekai reverso? Pato! Que leitura, Leandro, Torrinho? Essa é do Load, tá? Tá ali no chat. O Sword Art, ele teve um filme há dois anos atrás, recontando a história da primeira temporada, mas pelo ponto de vista da Asuna, não do Kirito. Isso, o filme é muito bom. E aí ele termina num gancho, né? Num Cliff Ranger, assim. E aí vai continuar esse segundo filme agora. Que vai ser Elfenhai? Não. Não sei se vai ser. Deveria ser, né? A gente viu o Solar de Arte, né? E eu gostei muito da primeira temporada. Cadê os fãs de Sword Art Online pra me dizer se o segundo filme vai ser Elfenhai? Porque se o segundo filme for Elfenhai, eu vou ter que ver o primeiro. Elfenhai é a melhor saga de todas de Sword Art Online. Aí eu vou ter que ver. Não é, né? Não é, né? Temporada. Segunda temporada eu achei legal. E aí quando acabou a segunda temporada... Assim, a segunda temporada vira a área em total, né? Esse episódio foi um piloto que se der certo vai trampar nisso ali. Ah, eles que vão ser o... Ah, maneiro. Pô, aí. A gente vai muito no... Pô, muito foda, tá? No Flotaco, mano. Tomara que dê certo. Eu quero muito no Flotaco. Todas as mulheres amam ele. Na primeira temporada não era tão assim. Mas o que falou pra mim, cara, não tinha o... O Sword Art pra mim perdeu a lógica. Porque pra que ele vai entrar de novo nesses mundos? Não tem... No segundo temporada tinha sentido que ele salva a Asuna, né? Então, no segundo você tá falando. Na segunda temporada. Ele volta a Asuna. Ele tem que salvar de novo, né? Porque a mina não se que sai. Então, exato. Sei lá. É pesado. É que você chegou no Alic... Essas gemidinhas que o David Jones faz é muito... Alicization? Acho que não. Alicization eu comecei assim. Deve ser um programa que nem o MD3 do Chaep. É, cara. Pelo que eu entendi, esse Flotaco aqui é literalmente um... Piloto, que o Lodge falou. Porque se der certo, eles vão criar algo além do Flow Games, do Flow Podcast, etc. Se é algo próprio, né? Eu falei, nossa, que legal. Acho que... Porque assim... Agora eles aprenderam a lição. Não vão jogar, mano. Porque assim, tem a primeira... É, tem a primeira lá, que é Aircrande, né? Que é, tipo, a capítulo 13, eu acho. E aí eles saem do jogo. Aí eles... Aí ele volta pro jogo pra salvar a Asuna. Beleza. Para de falar de Soulja Online, eu quero o Shiroku. De deslogar agora. Não, pode. Mas aí ele tem um motivo pra voltar. Sim. Aí no terceiro ele vai pro Gun Gale. Que aí eu falo, ué, pra que ele vai entrar no negócio se o Karama tá dando um tiro? Depois a gente sabe que não é bem isso, mas... Ué, por que que ele vai fazer isso? Aí depois... Porque ele é viciado. Ah, né? Aí você vai pro quarto lá, que é o Alicization. Que aí o cara do governo fala assim, ó, vou te dar um trampo pra você fazer um negócio. E aí tem um negócio da alma. Os caras conseguiram pegar a alma das pessoas. Colocar no jogo, né? Colocar no jogo e não sei o quê. E cara, aí os caras... Flowtaco, nome horroroso, inclusive? Claro que não, irmão. Eu achei o nome muito bom, muito criativo, tá? Apoio todas as decisões tomadas de acordo com o Flowtaco. Achei que os apresentadores são excelentes e adoraria conversar com eles. Não, cara. A questão é que o pessoal não tá entendendo é que Flow é uma marca. Então tem que ter Flow no nome. Ponto. E Flowtaco, quando você fala Flowtaco, você lembra o que ele é? Na hora, assim, Otaco. É que o... Otaco anime. É que o Otaco já é uma marca, né? Uma marca credibilizada ali. Mas a gente precisa concordar que Flowweeby seria um nome melhor. Não... Seria... Como nome, seria melhor. Mas Flowtaco... Flow anime, acho também. Mas Flowtaco já traz mais pro público geral. É. Flow anime, não, velho. Coloca uma vilã que me tirou total do negócio, cara. É Black Mirror. Isso daí. Mas é Black Mirror, porque assim, inteiro tava legal o negócio. Quando chega nos últimos três capítulos, foca só na vilã. E a vilã é a vilã peladona. Eu chamo de vilã peladona. Que é uma vilã que simplesmente ela usa sexo pra dominar a galera lá. E ela anda pelada, porque assim... Mas ela se apaixona por Kirito também? Não, nada. Ah, não? Nada. Era só o que faltava. Cara, chegou no ponto da segunda temporada do Sword Art que tava assim. Toda personagem feminina que aparecia se apaixonava por Kirito. A irmã dele. É. É prima, né? É a expansão da Visual Novel. É prima, David Jones. Ou... Mas vou te falar que eu lembro que na época que tava lançando, a legenda confundia muito. Porque ela chamava ele de Nichan. De Oni-chan. E a legenda traduzia como irmão. A legenda... Toda legenda que eu via de Sword Art Online traduzia como se eles fossem irmãos mesmo. Tomara que o Flo tá com a pra frente e que o Mago participe muito pra eles. Nossa, por favor. Imagina o tanto de corte bom que a gente ia ter. Ah, que delícia, cara. Que delícia. Barra, é... Jogos também. Jogos de videogame. E você tem que conversar com todas as meninas do jogo e todas elas tão enxovecana. Pois é, que coisa louca. Que vídeo bom. Que vídeo bom. Que vídeo bom do Mago David Jones. Da sua esposa e seus amigos no Flo. Falando de anime. Falando de Yoshinoku. Adorei, adorei. Eu tô encantado com esse programa.